Por uma lógica de comércio de primeiro mundo versus comércio do terceiro mundo, os materiais de diagnóstico e de proteção individual, elas não chegam com a facilidade que tem chegado em alguns outros lugares. Então, o governo, para não mostrar sua fragilidade soberana, ele fica inventando histórias. Mas você acha que o problema aí, o império, do ponto de vista do estrangulamento da logística para fazer o diagnóstico e para fazer o cuidado individual, ele existe ou isso só se reflete aqui mais na periferia mesmo? Existe aqui também, Edmundo. Eu acho que se reflete em dois. Eu acho que o que acontece é que, primeiro, acho que são várias questões que têm que ser colocadas. A primeira questão é o porquê esse despreparo, para combater uma epidemia. Por que se despreparo para combater a epidemia? Como é que um país como os Estados Unidos ou um país como o Brasil, a primeira economia mundial, a primeira economia da América do Sul, América Latina, são absolutamente incapazes de construir respiradores? Mas vamos voltar para o ponto mais básico. Por que o país... Vamos supor que existisse esse estrangulamento da cadeia econômica. Que existe porque a globalização... O Paul Krugman escreveu um artigo muito interessante sobre isso. A globalização fragmentou a cadeia produtiva. Então, o insumo A é produzido no Vietnã. O insumo B é produzido na China. Isso é exportado para o país C, que empacota. Isso é exportado para o país D, que etiqueta. Então, a produção ficou fragmentada. Certo? Mas aí entra a questão da falsa dicotomia entre a epidemia e o isolamento social e a economia, que nós vamos discutir em um pouquinho. Mas a pergunta que eu gostaria de falar é o seguinte. Eu lamento, mas entendo que os países como os Estados Unidos e o Brasil não consigam construir respiradores em pouco tempo. Mas eu não consigo entender como não conseguem fazer máscara e luva. Eu escrevi sobre isso aqui nos Estados Unidos. Com esse número, pequenas tecelagens falindo em todo o meio oeste americano. Lojas que fazem calças, lojas que fazem camisas, camisetas, etc. Que fazem produtos para jardinagem. Falindo, quebradas, em isolamento. Não lhe parece uma coisa óbvia para um presidente que seja antenado com o seu povo? Falar o seguinte. Olha, estamos remetendo para os senhores as normas técnicas. A espessura, a qualidade que tem que ser. Nós vamos testar. Mas o que vocês produzirem, que vier na norma técnica de máscara, camisa, jaleco, avental e luva, nós compramos. Você ativa a cadeia do pequeno produtor e você reestabelece a economia de uma maneira que te faça... Não é possível que não se saiba fazer, não se consiga fazer máscara. Mas aí você entra na lógica, Edmundo, na lógica capitalista. 2 trilhões e 400 bilhões já foram liberados pelo governo econômico para salvar as empresas. Muito propriamente, em boa parte disso, certo? Para salvar as empresas. Com muito pouca contrapartida. Muito impropriamente, com muito pouca contrapartida. Mas o mesmo governo que foi capaz de liberar 2,4 trilhões para salvar a economia, achou caro pagar 1 bilhão para comprar 20 mil respiradores. Certo? Então, a questão, na minha opinião, é a falta de liderança grotesca, que se vê com salva algumas notáveis exceções, como a chanceler alemã, presidente de alguns países, a Coreia do Sul. A notável falta de liderança impede os governos de, primeiro, unir a sua população na luta contra a epidemia, sendo parte da solução. Não, me ajuda a fazer máscara, me ajuda a fazer calça, me ajuda a fazer jaleco, me ajuda a fazer... Aqui está a norma técnica do álcool gel. Não vai pegar imposto de gasolina e tenta enganar ninguém, não. Vamos fazer certo. Vamos unir a nossa capacidade. E, segundo, destinar a parte dos recursos para salvar a vida, e não apenas salvar a empresa. É uma falta de liderança total. Doutor Miguel, o novo ministro da Saúde já disse aqui no Brasil que, fazendo mais inspiradores e depois acha a cura, o que vai fazer com esse monte de equipamento sobrando? Então, para ver como está a situação. Eu quero responder essa pergunta, o ministro da Saúde. Eu quero responder essa pergunta. Porque, primeiro, essa pergunta, para mim, ela demonstra a notória incompetência e falta de iniciativa. Porque, para salvar a empresa, as pessoas, empresa, grande empresa, as pessoas acham a solução em dois dias. Então, eu vou falar para o ministro, eu vou dar a minha sugestão do que fazer. Você compra esses respiradores muito necessários para combater a epidemia. Menos pessoas vão morrer. Já foi laudar, já, primeiro, já valeu a pena. Você gastou dinheiro, você salvou uma série de vidas. Esse dinheiro foi bem investido. Segundo, você tem respiradores para a próxima epidemia. Mas, terceiro, até esperando que a próxima epidemia não venha em 50 anos, eu vou dar a sugestão para o ministro. Entenda o Sistema Único de Saúde. E entenda que o Sistema Único de Saúde tem três níveis de complexidade e ele é hierárquico. Entenda que se você pegar esses respiradores no final da epidemia e ver as necessidades dos hospitais secundários ou das unidades primárias complexas, você vai ser capaz, por exemplo, na região de Ribeirão Preto, de mandar dois respiradores para Ipuan, um respirador ou dois respiradores para Igarapava. Você manda mais uns dois ou três para Barretos, que já tem os seus e fica com mais alguns, na Rede SUS. E o que você consegue fazer com isso? Você evita encaminhamento desnecessário para Ribeirão Preto, você evita encaminhamento desnecessário para Rio Preto, para Santos, para São Paulo. Segundo, você atrai um médico mais qualificado, mais qualificado do que eu digo no Sinti, não que os médicos que estejam lá não sejam qualificados, eles são muito qualificados, mas você atrai aquele médico que ele gostaria de ter, adoraria poder trabalhar com um certo recurso, como eu sei entubar, eu sei instalar um respirador, eu gostaria de estar em um lugar que isso seja utilizado. E aí você pega, caro senhor ministro, e na falta da epidemia, você usa esses respiradores para suplicidades que não tem e você usa com isso, você atende a população local, prefeito fica feliz, população fica feliz, HC de Ribeirão Preto fica feliz também, que não precisa ficar recebendo encaminhamento desnecessário. Então, a minha sugestão para o ministro é, olha, o dinheiro vale a pena? Leia o Sistema Único de Saúde e tenta se incorporar nele. É o que o senhor faria se isso fosse privado. O senhor, o senhor, o senhor,